Olha lá, botou salada de batatas, brisket, pickles, sriracha, vai, deve ficar poderoso isso aí, hein? Buenas, galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai assistir um vídeo do barbecue lasanha. O Guy Fieri, que é um crítico gastronômico, é um apresentador de televisão, vai visitar um restaurante que faz uma lasanha de barbecue. Então vamos ver o vídeo. Segue comigo, vamos lá, bora! Eu adoro esse programa aí. No Brasil se chama Lanchonetes Clássicas com Guy Fieri. Tumécula. Oh, bonito. Hubbell's Barbecue. Já gostei. Esse lugar é tão maravilhoso. Esse é o melhor barbecue que eu tive na Califórnia. Olha, ele é o defumadorzinho. Ele ia dar a qualquer pessoa com a churrasca. Literalmente, o Al Borda teve um sucesso louco no negócio de t-shirt. E aí, sua esposa, Holly, convenceu ele a abrir um restaurante. E você conhece o Gorilla, você conhece o grande Benny Lynn. Tudo por causa de você. Eu conheci o Al for há muito tempo. Você é um grande fã de comida. Você gostou de barbecue de todo o país. Sim. E isso é o que você colocou, hobos. É muito diferente do seu barbeque. O sandubão ali é interessante, hein? Então, vamos fazer isso. Então, vamos ter o açúcar. Açúcar. Salto. Paprika. Paprika. Nossa. Para color. Cocoa. Carlico. Cinemão. É um monte de cinemão. Tá corrido, mas ele botou ali canela em pó. Só que ele bota alguma coisa antes que ele não fala. É normal acontecer isso nesses programas. Eles falarem só o que eles querem contar. Então, mas ele colocou ali cúrcuma para dar. Aquele amarelo é cúrcuma. Expresso. Lumberjack é o lenhador. Não é bonito. E isso é muito alto no barbeque, mano. Ele tem um grande fato, um grande sabor. Por isso que Tiangos... Sim. Então, vamos para o antigo Hickory Smoker. Nós fazemos 12 horas a 200 degrés. Ok. E depois vamos cumprir o 275 degrés por mais 4 horas. 12 horas a 200 graus Fahrenheit. Vai dar uns 100 graus Celsius, mais ou menos. É, 100 graus. Olha só, Big Al. Batata, salada, russi. Ok? Mayo, opos, santa e vinaigar. Ele está fazendo uma salada de batata aqui. Salto de salto. Esse é o arsli. Excelente. Salsinha. Ele está com o mústard. É um bom pôrdo de manhã. Côr de pôrdoa. Pôrdoa. Pôrdoa de pôrdoa. Jalapenos? Jalapenos. Deve ser. Deve ficar gostoso isso aqui, hein? Só botou o cilantro ali que eu não gostei, que é o coentro. Sem coentro, né? Meu negócio é salsinha, coentro não. Ok. Lindo brisket. Lindo brisket. Olha esse fat aqui. Esse aqui é tudo. Está desmanchando, está desmanchando. Está desmanchando. Vamos usar as espinhas. Um pouco mais fácil de comer no sándwich. Olha lá, botou salada de batata, brisket. Pickles. Sriracha. Vai, deve ficar poderoso isso aí, hein? O interessante aqui é que tem comida fria e comida quente junto. Boa defumação. Aí ele fala do pão que está crispy, né? E ele fala do... Da acidez e tal, então é um que está muito bacana. Esse picles aí não é o picles que a gente está acostumado, meio doce. É um picles mais azedo. Não, eu amo o que você está comendo. Estou sentindo aqui com o UFC great. Esse é o Dan Henderson e sua filha, Dani. Eu conheço Al há muito tempo. Eu amo o... O lutador de UFC aí. O porco é incrível aqui também. O que é só um dos... Está lindo isso aí. Espera um segundo. Lasanha e uma barbequue. Lasanha em uma casa de barbequue? Como isso? É como a perfeita combinação de lasanha e barbequue. A perfeita combinação de lasanha e barbequue. Ele está fazendo um frango ali. Ele vai fazer uma marinada para o frango. Açúcar, sal, alho. Vai baixar a temperatura da água, porque a água está quente, né? Fica 24 horas agora marinando. Quatro horas, 225, que dá 105. Molho barbecue. Pule de porco. Isso aí está interessante, hein? Queijo. Mais uma camada de massa. Mais molho. Agora o frango. Aí, linguiça. Linguiça tempera... Linguiça cajun é uma linguiça apimentada. Aí, escreve ali um aço iniciais. Uma hora agora no forno para... Olha só isso aí. É, o italiano deve ver isso aqui e achar uma loucura, né? Mas que tem uma cara de tá bom, tem. Al, buddy, é exatamente o que você quer. Quando você quer uma pasta, você quer um barbecue? Porque essa aqui não deveria funcionar por muitas razões. As duas coisas juntas aí. Barbecue e massa. Isso é uma verdadeira indulgência, cara. Bem feito. Muito bem. É muito mais forte e mais forte e só tem um sabor muito bom. Eu não sabia o que esperar de comer barbecue de lasagna, mas é fenomenal. É realmente bom. Não sabia o que esperar e veio muito bom. A surpresa é boa, então, quem sabe tentar fazer em casa. Bom, o cara ficou emocionado que o Guy Fieri tá elogiando ele. Que realmente é algo que não é qualquer um que recebe um elogio do Guy Fieri, né? Bom, galera, esse foi o vídeo do barbecue lasanha. Muito bacana ver essa mistura de culturas aí. A comida italiana com a comida americana, né? E acho que eu vou tentar fazer, cara. Gostei, gostei disso aí. Acho que dá uma mistura legal. Quem sabe... Olha aqui, uma ideia, uma ideia. A sobra daquele barbecue que não saiu tudo. Fazer um pratinho assim em casa ou até no restaurante, quem sabe. Galera, se vocês curtiram, por favor, ajudem aí o canal. Clica aqui no gostei. Se inscreve. Tá vindo bastante coisa. Tá muito legal fazer. Eu tô adorando fazer. Tô adorando a interação que a gente tá tendo. Eu acho que é uma maneira da gente levar aí mais conhecimento e fazer essa brincadeira de pegar vídeos onde eles estão em inglês e muita gente não sabe falar inglês. E a gente aqui consegue ajudar a trazer esse conteúdo pra vocês. Então clica aí, se inscreve. Tamo junto. Um abraço. Valeu.